E tamo de volta com mais Drova Forsaken Keen Galera, é o seguinte, o Lortris, que é esse homem aqui, sonhou Que nos viu Ele sonhou que nos viu em um sonho E viu uma tal mulher num lago Com um fóssil Eu sei onde fica esse desenho aqui Dessa mulher enterrada com essa criança Eu sei aonde é Só que eu vou refazer o rastro Eu vou refazer o rastro que... Eu vou refazer o caminho porque eu tava jogando em off Eu não tava conseguindo me lembrar desse cara E do fóssil que eu encontrei Porque eu tava jogando em off E em off eu fui farmar bicho, matar bicho E aqui pra baixo eu acabei encontrando esse fóssil Peguei e não me liguei Então eu vou refazer o caminho pra vocês verem aonde eu fui Porque talvez alguns de vocês que tão jogando Podem não ter encontrado esse cara, né? Essa quest, esse fóssil Aqui embaixo no mur, no pântano Tem umas ilhotas que só dá pra você chegar nas ilhas com teleporte Com essa habilidade de Misty Step Foi aqui que eu achei, ó Nessa região aqui Não, aqui não é Aqui tá cheio de espírito Nossa, que lugar é esse? Que música é essa? Fez uma musiquinha esquisita, não fez? Mas não foi aqui Ah lá, os bichos não me atacam não Caramba, eu nunca tinha vindo aqui, tá galera? É a primeira vez que eu tô vindo aqui com esse teleporte Eu vim buscar outra coisa aqui Não vim aqui não Caramba, bicho O que que tem aqui? Caramba! Cajado de pura raiva Pra cada 10% de vida perdida eu dou mais dano Isso é um item? Ah não, é uma shaft Caramba, bicho Pera aí Caralho! É um cabo É pra arma, mano What the freak? Que bagulho é esse, cara? Isso aqui é um daqueles pilares que a gente viu lá naquela hora, né? Poderia ser poderoso o suficiente pra O que poderia ser poderoso o suficiente para jogar algo tão grande do céu? Caramba, com tal força Foi algum deus que jogou isso aqui, né? O que que é esse skill deal que eu tô catando aqui? Eu vim fazer uma coisa aqui e acabei achando outra É um item extremamente raro Interessante Encontrado nas profundezas do lugar que eu tô aqui Do morro Provavelmente Restos mortais de alguma civilização Não dá nem pra bater nesse espírito aqui Bom, não era aqui Que eu queria vir Mas eu vim Beleza É pro outro lado Eu vim muito reto aqui Ó, espírito Não dá pra lutar Maluca, elas tão gritando na nossa força Não dá pra lutar com esses espíritos aqui Vamos catar uns itens e vamos embora Era em outro lugar O lugar que eu tinha que visitar Mas tá cheio de item aqui, bicho Nossa, olha o dano que eu tomei Vamos ver se a gente consegue passar Ah, eu vou correr Caralho, bicho Deixa eu correr Let me run away A mulher gritando Que lugar esquisito Só tem mortos vivos Só tem Só tem mortitos aqui Teleporta pra cá Ai Sai, sai, sai Esse bicho aqui na água é perigoso, hein Vamos ficar longe dele É pra cá o lugar que eu tinha visitado Dá pra entrar aqui? Não Tinha um lugar Não é pra cá porque aqui tem bicho Mas Aqui tem a névoa, né Mas era pra cima Aparentemente era uma ilhota Onde tinha um cadáver segurando um fóssil E é justamente o lugar que o cara falou que viu no sonho dele É pra cá pra cima um pouquinho Eu vou dar uma procurada aqui e Já volto Não deve estar longe Aê Chegamos aqui, galera Era um pouquinho aqui pro lado, ó Era pra esse lado aqui Eu tava aqui embaixo Mas era pra esse lado aqui Aqui tinha o esqueleto de uma mulher No caso tem ainda Essa mulher aqui Era a mulher que tava com um fóssil Eu peguei do corpo dela Sabendo disso Eu vou dar uma olhada aqui nessa ruína Ó, não tem como chegar aqui não Deixa eu ver Aê Vamos dar uma olhada nessa ruína aqui Que eu Se eu não me engano Eu não olhei ela em off Eu não olhei essa ruína aqui Vamos pegar uns peixinhos aqui Foi ali que eu encontrei o fóssil Do qual o cara tava falando E os sapos eram os inimigos Que tavam no meio do caminho Ele disse que ela tava com várias crianças em volta Não, eram sapos As criaturas Vamos vir aqui Catar as flores Vamos ver o que que tem nessa Nesse Ah Ah, tem um outro pedaço aqui, galera Do quebra-cabeça Vorago Mestre das ondas e das emoções Olha aqui Esse é É mais um emblema Aqui Fragmento de um emblema Ah Então agora já dá pra colocar Esse emblema aqui Ah Sabe aonde? No templo que provavelmente tem aqui pra cima Não sei se vocês se lembram Tinha uma cachoeira pra cá Com um lugar pra gente entrar aqui Aonde eu colocava um quebra-cabeça do Vorago Eu acho que é aqui Pra esse lado aqui Ah No topo do lugar Tinha um negócio pra gente encaixar Um quebra-cabeça Eu vou Depois eu vou dar uma olhada nisso Ah Mas por enquanto Não tem mais o que Ser visto por aqui A gente já Catou os emblemas aqui Do Deus das Marés Ah Deixa eu vir pra cá Olha uma concha Uma clan Uma concha bem grandona Pra cá acho que não tem mais nada Ah lá Um pilar vermelho daqueles Isso aqui impede a influência A névoa de chegar Em drova E matar todo mundo Aparentemente Olha só Mais uma shrine Mais um templo de um deus aqui Ah Vamos ver o que que esse templo Fala pra gente Ah De qual deus é ele né Ah Ah Vorago Nos abençoe Nesses tempos problemáticos Você nos dá fortitude Você é a torre da nossa força Você nos dá força Mesmo depois da grande tempestade Chegar a praia Graças a você A velhos encontra tranquilidade Nas ondas Ah A velhos e irmão Ah Que roubou a coroa de você Ah Embora ele tenha adenado o seu presente Ah Ele é nosso novo soberano Cheio de raiva e mágoa Ok Ah Então Coroa Será que é essa clam É Haha É uma concha A velhos é o deus do mar Então é uma concha É assim que a gente É Faz a oferenda pra ele A concha Era o presente Era a coroa dele Legal Ah Eu nem sei o que faz Com essas plantas aqui Ruin Blossom Bom Eu vou Tá fazendo o circuito aqui Aí a gente vai voltar lá Pro começo lá Lá pra taverna Ao invés de voltar pra cidade Porque Opa Opa Um Cliff Lishan Isso aqui faz a gente fazer poção Né Se eu tiver as poções Ah Se eu tiver guardado Ah Como é que é o nome? O O A receita de fazer a poção de força Ou intelecto Eu posso usar o Lishan Pra poder ganhar mais Força permanente Eu acho que eu vou só voltar Aqui não tem o que fazer não Esse lugar aqui não tem mais nada Pula Pula Eu acho que não tem mais nada pra cá Vamos vazar Ou a gente desce aqui Vamos descer aqui Talvez tenha algo interessante aqui pra olhar Eu acho que é um Uma perda Ah É o mesmo lugar Porra Esse lugar aqui é a mesma coisa aqui Bom Eu vou subir Quando eu tiver lá em cima A gente volta Ae Voltamos aqui Depois de ter feito aquela mini expedição lá embaixo E ter Encontrado coisas que eu nem sabia que eu ia encontrar Vamos entrar aqui É muito interessante que a gente entre aqui agora Não tem nada pra fazer aqui Birka Bem vindo a taverna Ah Ela pode ajudar a gente a melhorar os poderes mágicos né Ela pode dar bônus de mind pra gente Mas eu não quero isso agora não Eu queria melhorar minhas profissões primeiro Depois eu faço isso O pessoal tá calmo aqui Tá todo mundo recuperado Vamos vir aqui no caldeirão Dá pra fazer umas paradas aqui interessantes Esse Jumping Bass Enche muita vida Eu vou fazer um Antes da gente ir embora A gente vai ter uma longa É Um longo trabalho pela frente Vamos fazer duas Dark Brow aqui Duas cerveja preta aqui Ah Vamos fazer Esse Golem Ointment Ele faz a gente não tomar dano Isso é bom pra caramba Potent Healing Potion Vamos fazer Harp Brow Cerveja da Ria Troca foco por vida Não sei se isso é bom Isso aqui vai me matar Eu não vou fazer isso aqui não Vou fazer um vai Eu vou fazer um pra ver como é que é depois Ah Esse Golem Ointment Acho que eu vou andar com cinco no inventário Isso aqui impede a gente já apanhar A gente toma menos dano Embora a gente receba dano mágico aumentado Eu vou colocar no lugar desse negócio dos bigones aqui Beleza Vamos lá Vamos lá galera Vamos no primeiro local do sonho do doidinho Eu tenho quase certeza que é por aqui Eu me lembro de uma região aqui Nesses lugares aqui Secretos Que tem coisas pra gente olhar aqui Será que tem algo pra vender aqui? Alguma notícia sobre relíquias? Aí eu peguei uns documentos Deve ter uma grande batalha no norte Que afetou o Drivanius Me mostra o que você tem Olha Deixa eu ver o que eu posso vender pra ele Eu posso vender umas paradas pra ele aqui Umas moedinhas Vamos lá Tô com dois pau agora Deixa eu ver Não tem nada aqui de útil Aqui Tem sei lá Iron War Vou comprar uns minérios com ele aqui Vou comprar com ele aqui Obrigado aí cara Ah pera aí Tem espadas antigas aqui Que eu posso vender pra ele Espada de Drogger Lança de Drogger Rusty Round Shield Melhor do que o meu Esse escudo né Vai os dois Vende os dois aqui Eu não vou usar escudo tá Talvez mais pra frente Eu utilize um escudo Talvez mais pra frente Eu tenha um escudo Sei lá Winged Spear Blood Bane Vou vender essas lanças ruins aqui Esse Great Axe Eu vou vender também Essas adagas aqui Eu vou vender também Pronto Me dá a grana aí Vamos lá Pra cá Eu tenho quase certeza Que tem um túmulo Antigo Que nós É aqui mesmo Que nós descobrimos Enquanto explorávamos Pra essa direção aqui É onde vai estar O esqueleto da mamãe Com o seu filho É exatamente aqui Esse era o Lorde da Guerra E da Morte né Aqui ó Me desculpe Eu deveria ter estado lá Por vocês Esse é o esqueleto da mãe Com o filho Os esqueletos estão abraçando Um a outro Uma pessoa grande E uma criança Provavelmente a mãe Examinar os ossos da criança Você move os ossos de lado E embaixo deles Você descobre um botão Apertar Caralho Ok Esse é o sonho do cara No sonho dele Tinha uma passagem aqui Ahn O que será que tem aqui O que será que tem aqui Maluco Só tem uma parte de cima De um torso É um trono Você está diante de um pedestal bizarro Um esqueleto está na frente dele Você vê um tipo de objeto Em cima do pedestal Ele parece quase vivo Ahn Tocar no esqueleto com cuidado Devagar você move sua mão no esqueleto No momento em que seus dedos tocam no osso Uma dor passa diante de você Instintivamente você puxa seu braço Caralho Pegar o objeto Assim que você remove o objeto do pedestal Você ouve um Um som de alívio Ahn O esqueleto no pedestal parece relaxado Ah lá A cabeça do esqueleto Esse é um fóssil Esse é um novo fóssil Né Eu agora tenho que levar pro cara Isso aqui Eu acabei de pegar mais um fóssil Deixa eu ver a quest Strange Fossil Eu encontrei outro fóssil Talvez o Lorti saiba o que fazer com isso Eu espero que esse cara não fique me mandando ir pra puta que pariu Ir pra lá Vai pra cima Sobe Porque tem muito lugar que eu já visitei Eu não me lembro se tem coisa Mas acho que alguns lugares eu me lembro Eu vou ter que olhar alguns lugares no caso Vamos lá Essa mulher Me ensina a lutar com espada O que você quer aprender Ah, ela ensina umas paradas básicas aqui Mas não tem interesse em aprender nada básico não Eu quero aprender profissões Quando eu voltar pra cidade eu vou aprender umas profissões Ou vou aprender novas habilidades de machado, né Que vão ser muito úteis Vamos lá falar com o doidão Vamos lá falar com o doidinho Cadê o Lortis? Ei, encontrei outro fóssil Ah, esse sonho Ele foi, ele foi De alguma maneira meus sonhos sempre ficam voltando pra esses fósseis E pra você Você é só um espectro no sonho É sempre tão escuro e frio Eu escrevi aqui Eu desenho eles Do contrário eu esqueço Nossa Nossa, galera Eu acho que eu sei que lugar é esse, mano Esse aqui é lá no começo Ah, tem três desses fósseis Se eu puder ver claramente Mas eles não Eles não são desse mundo Ah, os bigones estão por trás disso Esses são os fósseis deles Tem três Um está sumido Precisamos dele Talvez então o sonho vai parar Ah, ele vende coisas Ele vende coisas Então, galera Eu me lembro Eu sei onde é que está esse próximo fóssil Eu espero que você encontre É perigoso Quando você sai do caminho Eu sei onde está esse fóssil, tá? Ele está bem aqui, ó Na cidade do começo aqui, ó Caramba Agora que eu me lembrei Vamos reto lá Reto, 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 reto Ah, nós temos que fazer outras coisas também O personagem Barry Ele precisa voltar para a arena Então nós precisamos encontrar o Barry Eu sei onde o Barry está Porque eu me lembro que a gente encontrou ele lá no topo do mapa Será que talvez não seria uma boa ir falar com o Barry agora? Ao invés de deixar para depois? Eu acho que seria bom falar com o Barry agora Primeiro vamos vir aqui Entrar aqui na cidade Vamos falar com aquele velho que faz poções aqui E ver se ele tem alguma coisa para ensinar para a gente Esse velho doido aqui, Aidan O que você está fazendo? Deixa eu ver se Se ele tem umas poções Aqui, ele tem o Red Shroom Tincture Anel da Violência Poison and Throwing Healing Ointment Elixir da Destreza Elixir da Mente Elixir da Força Poção do Fluxo Que Regenera Fluxo Que Regenera Recurso Elixir da Concentração Elixir da Vida Isso aqui tudo é importante Vamos comprar Isso aqui tudo é importante Pode me ensinar como craftar Eu já sei craftar, né? Vamos vir aqui Pronto, aprendi tudinho Aprendi tudinho que ele ensina Vamos vir na fogueira aqui Deixa eu ver Tools, Healing, Potions Elixir de Destreza Vamos fazer Ele usa Mandrágora Interessante Deixa eu ver os outros Elixires Isso aqui dá status permanente para a gente A gente pode só Elixir da Força Isso aqui usa Basalt Root Essa raiz está dentro de caverna E essa Void Plant Eu não sei onde tem Não tem ideia Essa Flow Potion usa Usa os materiais que eu já tenho Interessante Vamos tomar esse Elixir aqui de Destreza Ah lá, permanentemente É um item épico Haha Ótimo Legal Legal, legal, legal Vamos vazar daqui Foi muito importante ter vindo aqui E feito isso aqui Agora a gente está bem mais forte E se a gente catar recurso no meio do caminho Eles não ficam abandonados Vamos ir direto lá no maluco lá No Barry primeiro Para ver se o Barry se junta De volta aos amigos dele na arena, né Eu acho que a gente vai ter que derrotar ele em combate Com certeza Para que ele se junte aos colegas dele Mas é possível Olha o bicho me atacando aqui, cara Tá maluco Vorago Mestre das... Mesmo... Mesmo... Eu nunca vim aqui Eu nunca tinha vindo aqui, eu acho Apos Viajante Eu nunca tinha vindo aqui, cara Não me lembro desse lugar aqui, não Esse é o deus do quê? Botes Deus da guerra Eu não tinha vindo aqui, bicho Eu não me lembro desse lugar aqui Esse é um jardim dos antigos deuses? Interessante Eu não tinha vindo aqui Esse é o deus de quê? Esse é o signos A reflexão daqueles que buscam conhecimento Ah, ele é o deus da... Da intelecto Do estudo Provavelmente um deus artístico também Eu não tinha visitado esse lugar aqui Caramba, eu não tinha visitado esse lugar aqui Esse tempo todo Nosso objetivo não é nem vir pra cá Mas eu vou dar uma geral aqui nesse lugar aqui Vamos ver Isso aqui é o quê? Luna Mãe da empatia e da harmonia Ah, esses são o panteão de drova Me dá o peixe Essa deusa aqui é quem? Essa deusa é nova Terra Dama da fertilidade e da juventude Ok Opa Uma árvore Com um pergaminho dentro Aqui pra cima deve ter alguma coisa importantíssima Que a gente simplesmente negligenciou no começo e não viu Vamos catar tudo que tem aqui pra não perder viagem Ah Não, aqui é outro lugar Tô viajando Pensei que fosse o acampamento da mulher que tá machucada Ela perde um Ela perde um item que não tá mais disponível nessa região aqui Dama em área Morre Aê, matamos a arpia Não vou nem me curar aqui Essas arpias são ignorantes, hein A gente tá explorando, elas atacam a gente Vamos vir aqui pelo lado Nossa, tá cheio de arpia dentro do templo, hein Cheio de arpia Eu não tinha vindo aqui, tá? Eu vou dar uma olhada nesse templo aqui Porque é importante No começo do jogo Provavelmente eu teria sido triturado Se eu viesse aqui Mas agora eu tenho Agora eu tenho capacidade de vir aqui Agora eu posso vir aqui E dar tapa na cara de todos os inimigos aqui Aqui não vai ter nada pra gente olhar O Barry vai tá lá pra cima Eu vou falar com ele depois Vamos, arpias Me enfrentem Vamos lá Golem Ointment Olha lá, um apanho Super Saiyajin Toma, nojenta Tem mais arpia aí? Não tem nenhuma arpia aí pra me enfrentar, né? Ah, covarde E você? Testemunha Sem testemunhas Matei o ratinho, coitado Ah, sempre tem um buraco falso na parede, ó Eita Era um templo do velho Ó, uma espada de cerimônia Vamos ver aqui Ahn Sol O O virtuoso pai e protetor Ahn Ok Ah, esse ratinho aqui é testemunha também Mata Não quero ninguém falando que eu fui misógino com as arpias Vamos lá Eu nunca entrei nesse lugar aqui Não tenho ideia do que a gente vai encontrar aqui Não tem nem droga aqui Nossa, mano Já tem caminho Nossa É outra biblioteca, cara Caralho Lugar diferente da porra É outra biblioteca, cara Que que tem aqui Ah lá, mano Um antigo Uma coroa antiga Ah lá, uma coroa, bicho É uma tiara Que 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 ela me permite Ela me permite fazer o que essa tiara aqui O que que tem aqui? Não tem nada aqui Uma dark brew Uma cerveja preta aqui Nossa Mais um círculo De magia antiga Não tem nada aqui Nada aqui Nothing here Pra cima não dá pra vir também Caramba Engraçado que o lugar Ele tem Uma descida, né Que é secreta Mas ele tem escadas pra cima Não faz sentido Isso é um Um erro no level design Deveria ter escada só pra baixo Seja lá Quem level design Level designou o lugar Ahn Não vai funcionar Sem uma chave Ok Tem uma chave pra entrar aqui Não tenho ideia de qual seja a chave E provavelmente Eu também não Não tenho ela No momento presente O jogo vai me dar Essa chave mais pra frente Vambora Quando a gente tiver a chave Esse lugar A gente volta Eu vou marcar no mapa Como um lugar importante Pegamos até uma coroa Bonitinha aqui Tem alguns itens que eu pude perceber Que tá faltando Deixa eu ver Aqui é descida Eu vou colocar estrela Vai Porque é importante Vou colocar uma estrela Porque é uma descida Não vou ficar colocando nada Vamos descer Vamos descer Eu tô com a tocha na mão Só que eu não preciso Não tá nem Não tá nem É Não tá nem escuro Tá ligado Vamos ir direto no Barry A gente desviou um pouco do caminho Mas valeu a pena Descobrimos um lugar novo Essa região aqui Eu não tinha subido Porque no começo do jogo A gente vem pra cá pra cima Seguindo aquele guia Aquele cara que manda A gente seguir ele Então a gente não achou nada aqui A gente não explorou Essa região aqui Ahn Não O Barry vai tá pra lá Eu espero não ficar preso Enquanto eu chego nele Naquele vídeo A gente ficou teleportando Até agarrar na parede Earth Root Uma espada no chão Uma espada de bronze Usada Ó tem um saquinho aqui Nossa não tinha catado isso aqui Eu tinha vindo aqui Eu vim aqui galera Nossa eu não vim aqui Isso é uma caverna nova Cara Que eu tô descobrindo agora Não é possível Caraca Caraca bicho É uma caverna nova Isso aqui Não é Aparentemente eu não vim Eu não cheguei Olha aqui cara A quantidade de flecha Tem até um baú aqui Uma lira Pra tocar as músicas do bardo Now you all know The bard and their song Deixa eu ver o que que dropou aqui Dropou uma habilidade aqui Não dropou? Um item de habilidade Pra aprender Ah já tenho Cara Eu não tive aqui Esse lugar é novo Caramba Lugar diferente Nossa Tem teia pra queimar Ai cacete Solta a aranha Olha lá Ela dando dentada Falando em aranha Aquela aranha Da floresta Primeva Nunca mais apareceu Quebra Quebra Ah eu explorei um pouquinho Em off Eu não encontrei Outra picareta Se vocês encontraram Outra picareta E sabem onde encontrar Uma picareta melhor Comentem ai Porque eu não encontrei Jogando Vamos usar isso aqui Olha só Eu acho que eu já tive Num lugar como esse aqui Não exatamente Num lugar desse aqui Mas Eu descobri um lugar Parecido com esse Que era um lugar Onde o cara gostava De ficar escondido Pega a plantinha Não tem nada Não tem nada aqui O esqueletinho aqui Morreu aqui Caçando Essas caverninhas Deveriam ter sido Descobertas No início do jogo Não agora Vamos descer E vamos explorar O outro lado Que eu fiquei interessado Em saber o que tem aqui Ah Ah Era o começo Porra Aqui era a entrada Interessante Pra cá Tem alguma coisa Não tem nada Nem pra cima Vamos pescar Esse peixe aqui Deve ter a carne boa Death Ah O peixe da morte Sai fora Vamos vazar Exploramos aqui dentro Visitamos uma nova caverna Eu não me lembro de ter vindo aqui Talvez eu não tenha vindo aqui mesmo Porque tava tudo fechado lá em cima Talvez eu tenha vindo Olhado por cima E não tenha quebrado As paradas Pra olhar mais O Betty Por que que isso aqui Tá mal Ah Aqui tem um templo Aqui tem outro templo Que eu não resolvi Terra nos dê vida Deixe que sua música Ah É a lira galera Aqui era a lira Que era um instrumento musical Cadê a lira Cadê a lira Pronto Aqui era a lira Mais um templo Resolvido aqui Vamos limpar do mapa Vamos lá Limpa Perfeito Aqui era a lira Era a musiquinha Vamos lá O Betty vai tá pra cá A gente só tem que achar a cachoeira Que ele tá descansando Que é a cachoeira daqui de cima Se eu não me engano Eu acho que a gente vai ter que lutar com ele É ele vai tá aqui Treinando Vamos dormir aqui na cama dele Foda-se A gente luta com ele a noite mesmo Vamos vir aqui Vamos vir aqui Betty Sou eu Betty Vamos salvar Bonitinho aqui Pra não voltar lá Na puta que pariu Vamos lá Salvamos Tem um bichinho aqui Olha lá E gosta de mim Honra e sangue e ferro Eu tô pronto pra batalha Mostre-me o que você tem Pronto Ele tá rindo de mim Filha da mãe Vai tomar dano de fogo Toma dano de fogo Trouxa Ele usa o machado também Olha que safado Desgraçado Caraca bicho O maluco é o Neji Ryuga Maluco bicho chato Mas pelo menos a gente Ai Estunou Derrotando o Betty Hahaha Mil de XP Caralho Mas ele caiu na água ali Betty Você tá vivo Não tá Betty Eu espero que você esteja vivo Cara Levanta aí Cara Betty Ah Tá vivo Boa batalha Não achei que você fosse me vencer Isso pertenceu ao meu mentor Ele Ele passou pra mim Depois que eu derrotei ele Agora você pode ter Só os melhores guerreiros Sabem como usar Quando seu corpo e sua mente Estiverem Alinhadas Ninguém poderá te derrotar Venha me ver Quando quiser aprender mais Me ensine algo O que quer aprender Ô louco Olha isso Cara Gera ataque Nossa Eu vou aprender O Betty É o professor do jogo Que ensina coisas neutras O segredo do machado O segredo do machado está na inércia Use o peso da lâmina E você vai perceber como o seu ataque vai focar melhor Caramba Aprendi Battle Frenzy Eu zero mais foco Eu Gero mais foco agora Então o Betty é tipo um professor que tu libera Caramba Caramba O último hit de um machado Infringe mais dano O que? Eu vou usar no lugar disso aqui Caramba bicho Item lendário O último hit de um combo com espada Ou machado Infringe 50% de dano E gera mais foco Eu vou matar todo mundo Ninguém vai sobreviver ao meu personagem aqui Cacete mano Vamos dormir aqui até de manhã Até as nove Beleza Eu ia guardar o ponto que eu ganhei Deixa eu ver aqui Limpa isso daqui Bota tesouro aqui Que o Betty O Betty ensina coisas pra gente Então ele é um mestre Ele tem um tesouro para nós Vamos vazar daqui Tem mais uma marca ali em cima Que eu não sei o que é Porque eu não me lembro Mas eu acho que é a passagem pra casa ali Não é? Ou pode ser que Seja um lugar Que eu não tinha chave pra entrar Vamos ver Não tem nem como passar por aqui Por que que eu marquei isso aqui então? Tem um negócio marcado aqui Vamos Pegar esse peixinho Merda aqui Olha aí Toda vez que eu vejo o peixe Eu pego pra Saco merda Receita Comida Toda vez que vocês virem o peixe Peguem o peixe Não largue o peixe Por aí Vamos lá Tchau Betty Obrigado pela aula Obrigado por me ensinar habilidades Que só você pode ensinar Eu vou pegar os ovos desses bichos aqui Eu queria ver o terceiro hit Gerar foco pra caramba Mas só Acho que eu só vou conseguir testar isso aqui Em inimigos poderosos Tipo urso Inimigo ignorante mesmo Inimigo ingonorante Beleza Pegamos um anel aqui Inclusive Ring of Thorns O que ele faz? Vida máxima Mas sim Ok Vamos vir pra cá Deve ter alguma coisa pra olhar É Tem uma caverna ali pra cima Será que aquela mulher desmaiada? Tinha uma mulher desmaiada Num lugar Opa Opa Eu não tinha vindo aqui né Aqui é mais um Opa Opa Tem outra relíquia dos bigones aqui galera Eu não tinha vindo aqui É interessante Uma pletora com nomes estranhos escritos nelas Peguei uma relíquia antiga e vou vazar O que mais tem pra cá pra gente olhar aqui? Aqui dá pra descer onde o Betty fica Mas eu quero olhar o que tem aqui em cima Antes de eu ir embora Não tem mais nada pra fazer aqui Vamos embora Essas pessoas estão presas aqui pra sempre Os espíritos delas aqui né O povo tá fruto de raiva E eu peguei uma relíquia Já posso vender naquele cara lá Devem ter várias relíquias espalhadas pelo jogo né Mas até agora eu só vendi umas duas pro Malu Ele vai tomar flechada Toma 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 aí pronto Não tem mais palhaçada não Tá de palhaçada comigo ou eu morrer Pronto vamos lá Não tem brincadeira mais com o SnapTor não Chato pra caralho Vamos lá Eu vou Eu marquei alguma coisa aqui Que eu não me lembro o que que era Mas eu vou ignorar Eu vou voltar lá pra Eu vou ir pro lugar Correto que seria A cidadezinha daqui do começo E já volto galera Ah voltei aqui cara Antes de ir embora Tem um lugar aqui com tesouros Pra gente catar Olha o dano que a gente deu no bicho O dano que a gente deu na última machadada Matou o bicho aqui Pronto Antes de ir embora Eu dei uma olhada aqui E eu vi que tem várias paradas aqui Pra gente pegar Cara Aqui embaixo Tinha vários itens aqui Que eu não peguei Bom eu vou indo direto lá Ae Tamo chegando aqui A entrada da cidade é por cima Porque as árvores estão derrubadas Se eu não me engano né Vamos lá Eu não vou voltar pra cidade principal ainda E entregar O que nós encontramos Pro pessoal de Nemeton Eu vou primeiro fazer As side missions Que elas parecem muito mais interessantes Aqui tinha uma casa Não tinha? Deixa eu olhar Essa parece ser a casa certa Mas isso aqui não parece que abre Deixa eu vir aqui na No sonho do maluco aqui Aqui ó Essa é a casa quebrada Não é? Mas isso aqui não abria Abriu Mano Isso aqui não abria Eu não sei se vocês se lembram No começo do jogo Essa porta aqui não abria Cara Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa estranha Acontecendo aqui Essa porta aqui não abria Ó Moeda no esqueleto Ah lá O esqueleto tá olhando pra mim Velho O esqueleto tá me olhando Ele tá me olhando A cabeça dele tá indo de um lado pro outro Bicho Olha isso cara O esqueleto diante de você Está com as mãos juntas no peito dele Ele olha pra cima quase como se pudesse te ver Ah Olhar para ele Você olha de volta pro esqueleto Quanto mais você encara Mais poderoso Mais sugado pra ele você se sente Ah Continuar a olhar Você ou Você não ousa quebrar contato com o esqueleto Você está focado Você nem percebe Como suas mãos estão se movendo Diante do esqueleto Ah Continuar olhando Você continua olhando Você sente um movimento em suas mãos Então suas mãos se fecham Em um objeto estranho Redondo Subitamente você se sente Refrescado E vibrante Parece que o esqueleto Não está mais olhando pra você Ah lá Morreu Catamos mais um fóssil bicho Caralho Dreams of another world Eu encontrei outro fóssil Talvez Lortris Saiba o que fazer com ele O Lortris falou que eram três fósseis Já fomos três Já pegamos os três Agora é só voltar não é? Será que foi isso aqui Que destruiu essa cidade aqui? Ah Parece né É um lugar bem estranho Ah Vamos tentar na descida Eita Ah É Ela parece completamente Emaciada pela névoa É Esse aqui é o começo Foi por onde eu vim A névoa me trouxe pra cá O javali me trouxe pra cá Foi o javali que nos trouxe para a drova Bom Eu vou estar voltando Só que tem uma parada Tem lugares aqui que eu gostaria de visitar Antes de ir embora Depois eu vou estar dando uma olhada aqui E aqui Tá ligado Provavelmente eu vou Tentar pegar uns lugares que Ou eu já visitei e não me lembro Ou eu não visitei e não marquei no mapa Ae Voltamos aqui Voltamos aqui Ah Eu dei uma rápida olhada aqui no meio Não tinha nada muito interessante Eu nem sei porque tinha uma caverinha naquela região ali Ah Eu acho que eu botei errado Vamos lá Lortris Ah Encontrei outro fóssil aqui Encontrei seu último fóssil Ah Eu ouvi sua voz de novo Ah Ele quer renascer Nascer nesse mundo Ele sonha Ele sonha também Ele não veio aqui Quer dizer Ele quer vir aqui Mas não é humano É É um anel Não Não diga nada Ah Eu Eu sei como isso soa Mas é bem mais peculiar Mais peculiar do que falar com o anel A voz estava na minha cabeça E eu vi você Você Que lugar é esse? Eu não sei onde é isso Ah Você estava no Morbid Moor E uma lanterna Você tinha esses fósseis E estava entregando para alguns seres Pequenos seres De algum tipo Então eles te deram um anel O anel no seu dedo O anel que fala comigo O anel de outro mundo Longe de drova Enterrado nas trevas Mais poderoso do que qualquer druida Mais poderoso do que os divinos Só um verdadeiro caçador Pode usar esse anel Eu sabia disso Quando eu vi Quando você tinha ele em seus dedos Consiga o anel Consiga logo O que está fazendo aqui? Caramba Calma cara Você está ficando louco Não consegue ver? Esse é o futuro Eu vi o futuro Eu sonhei com ele Você deve obtê-lo A lanterna no Morbid É onde está Rápido Caramba Esse cara está doidaço Eu não tenho ideia De onde esteja Esse anel aí Doido Short sword Bronze sword Tarnisher Simple Não sei o que Adaga Flecha de pedra Vende Pronto Vamos pegar o anel O cara está louco Bom ele falou que é no Morbid Moor O Morbid Moor É aqui Mano Eu vou ter que procurar Caralho O Morbid Moor é pra cá É lá pra baixo Vamos fazer o seguinte Vamos levar a relíquia pro cara aqui A gente achou uma relíquia Enquanto a gente fazia as andanças pelo mapa Vamos levar essa relíquia pro maluco aqui E vamos mostrar pra ele Vamos pegar um dinheirinho com isso Eu espero que ele nos fale mais sobre essas relíquias Já é a segunda relíquia que eu acho no jogo E ele não fala nada sobre Ele só aceita ela E é isso aí Ei Eu encontrei outra relíquia Ah lá Me deu 300 Aqui estão suas moedas As três relíquias que você encontrou São parte de uma chave Ou deveriam ser Deve ter um total de sete partes Só um momento Ed e as relíquias dele O tipo de coisa Que ele descobriu por aí Pra mim Essas coisas são todas iguais Se quiser eu posso te ensinar Os truques com machado Melhor arma que tem Dá um porradão Mas não é muito pesada É boa nas ruínas Eu já sei usar machado, cara Eu vou voltar pra aprender É perigoso lá embaixo Se você souber lutar melhor Te ajuda Inacreditável Elas encaixam todas elas Isso pode ser um avanço Você quer dizer Estamos perto de Drivanius? Sim, talvez Deixe-me checar esses papéis Discípulo Fale com o Olaf E diga pra ele Que provavelmente Vamos rastrear Drivanius Quem é Drivanius? Só fale com o Olaf Ele vai explicar tudo Sobre Drivanius pra você Eu tenho que Pesquisar sem nenhuma distração Ok Esse cara me ensina Sobre machado Ah, ele não ensina nada Quem ensina é o Betty O Betty ensina coisas pra gente Vamos vir aqui Vamos ver se dá pra fazer As poções aqui Elixir da vida Elixir da força Vamos fazer o Elixir de força Todas elas usam Mandrágora Interessante Mandrágora é um bicho Que a gente demora A encontrar, né Vamos tomar o Elixir da força Alá Mais 3 de força Permanente Perfeito Será que eu posso ficar Bebendo esses Elixires Pra sempre? Eu acho que não, né Senão eu vou quebrar o jogo Não vou? Vamos vir aqui Aparentemente Essas relíquias São muito importantes Ed mencionou um tal de Drivanius Eu tenho que falar com o Olaf Ele pode me dizer mais Tá cheio de rato aqui, né Mata esses ratos aqui, velho Pronto Isso vai fazer a comida Vai estragar a comida aqui, porra Cheio de rato aqui, maluco Vamos falar com o Olaf Sobre Drivanius O que é? Me falaram pra te dizer Que estão rastreando Esse tal Drivanius Sério? Finalmente boas notícias Então se o Ed mandou você Significa que você está envolvido Sim, eu encontrei algumas relíquias Que se conectam com a coisa toda Nós precisamos conversar Vamos ali na fogueira um pouquinho Caramba, doido O cara vai falar comigo? Eu ainda tenho que resolver A missão do sonho Mas essas side missions São muito legais Eu ainda nem voltei pra Nemeton Aqui é um pouco mais quieto Vamos, senta-se aí Sente-se e vou te mostrar uma coisa Vamos lá Beba uma cerveja Por conta da casa Mas só uma vez Olha Tá bom Aproveite Se você Se você convenceu o Ed Vale a pena Os outros nos chamam de Saqueadores das ruínas Porque nós passamos pelas ruínas Dos bigones Nós não ligamos pro que eles nos chamam Mas nós não saqueamos as ruínas também Estamos buscando uma coisa em particular Encontramos uma carta nessas ruínas Das velhas cidades Olha O poder O poder que se desenvolveu aqui Está completo E com a ajuda da torre vermelha Vamos manter a névoa longe Isso significa que Por fim Não vamos ser capazes de De usar a runa da jornada Eu tenho uma ideia De como podemos salvar esse mundo Tudo que eu preciso é tempo Me encontre na câmara Mas cuidado no caminho Drivanios A gente já viu isso aqui Não já viu? Eu tenho quase certeza Que a gente já viu isso aqui As cartas Do Drivanios Ele olha pro fogo Olha O que era O que era essa solução Drivanios Nós não sabemos também Ainda não Mas Drivanios sabia Sobre a chama negra O monolito A torre vermelha E as divindades E nós não Temos que falar Para a molvina em Nemeton Eu fiz isso Todos os líderes Não quiseram nada com isso Eles não ligam Pra história dos bigones Nós vamos Pegar o nosso destino Com nossas próprias mãos Graças a minha taverna Eu conheço muita gente Eu ouvi muita coisa Eu sei em quem confiar Para conseguir Reunir saqueadores De tumbas Nós descobrimos o segredo Vamos descobrir o segredo Do Drivanios Ele queria salvar esse mundo E vamos descobrir como Precisamos de mais relíquias Eu sei que você se juntou A facção Eu pessoalmente Não tenho nenhum problema Com as facções Se bicarem Deixe que eles briguem Nós só queremos Passar pelas ruínas Sério Só isso Ele dá uma risada Fique com sua facção Não quero que você renuncie Mas você pode Se juntar a nós Também se quiser Você não é obrigado Eu sou parte Dos Ruin Raiders Agora Mas eu Eu não posso Renunciar A minha facção Tá Eu sou parte De vocês Agora Sua lealdade Aquece meu coração Temos boa gente Aqui Eles podem te ensinar Umas coisas E o Eddie Pode prover você Com tudo que deseja E já que você é um de nós Você pode dormir aqui De graça Pegue a chave Você não precisa mais pagar Só vá lá pra cima E durma lá No quarto à esquerda Você pode descansar aqui Eu saí de Nemeton? Acho que não Temos que voltar ao trabalho Bom De volta à busca Pelas relíquias Alá É bom ter você Com nós discípulos Legal Eu não saí de Nemeton Não Eu não saí de Nemeton Ok Tá bom Olaf Me falou Do segredo Do Drivanes Ele falou Sobre O soberano Dos bigones Uma pesquisa As ruínas E que eles estão Procurando uma maneira De descobrir tudo isso Tem algo a ver Com as relíquias Então eu tenho que Continuar buscando Por elas É É Vamos vir pro quarto Que ele deu a chave Aqui Não é esse quarto É o quarto à esquerda Aê A chave encaixa Podemos dormir aqui De graça Olha que legal Vamos procurar No Morbid Moor Que é aquela parte Lá de baixo Aonde está O último Item Da quest Do doidinho Eu acho Que eu sei Aonde está Mais ou menos Não tá pra cá Tá Não tá pra cá Vai tá pra cá Provavelmente Aqui é o Morbid Moor Vai tá lá pra baixo A gente vai ter que ir lá Pra Nemeton Descer tudo Vejo vocês lá Galera Aê Desse lado aqui A gente explorou Bem pouco Do Morbid Moor A gente até veio aqui Matou uns bichos Eu tenho quase certeza Que o lado Que eu tenho que ir É De parede Tem que ter Uma parede Aqui Porque é justamente Onde tem parede O que que é isso aqui Ah Não tinha vindo aqui É justamente Onde tem uma parede Com uma formação Meio Zoada De vegetal Cobrindo uma Entrada Ou É em um dos lugares É Que aparentemente São ruínas Tipo pra cá Aparentemente Tem uma ruína Pra esse lado aqui Eu claramente Não me lembro Desse lugar aqui Então com certeza É pra cá O cara fala no sonho Que é no Morbid Moor Então deve ser pra cá Pra cá Pra baixo Mais especificamente Olha só Ruínas Ah Mas é pra cá Tem um buraco aqui Ah lá Ah De extractor O extractor Do muro Está funcionando De acordo Com o esperado Eu no entanto Estou preocupado Com as consequências Meus associados Acham que é só Que vai ter só Um possível lucro Ah Enquanto todos nós Estamos Pegando o poder No longo termo Isso não pode ser bom Essa estranha crescente Já está se formando Eu não quero nem imaginar O que o muro Vai se parecer Em alguns anos Drivanus Caralho Foi o Drivanus Que destruiu o pântano Aparentemente Foi o Drivanus Que quebrou o pântano Galera Caramba Foi ele que matou A vegetação Do pântano Ah Deixa eu ver Eu acho que é pra cima Né Opa Vários Cadavours Olha É quando Começa a aparecer Esses itens Aqui Quando começa A aparecer Esses itens Aqui É porque a gente Tá no caminho Certo Acho que é pra cá Quando começa A aparecer Esses itens É que a gente Tá no caminho Certo Bicho Vai começar Vai começar Aê Tamo no caminho Certo Cadê os Foglins Vem Jacaré Por aqui Bicho Ó Ó Ah Encontrei É aqui Ah Caralho Vamos ver O que que tem Dentro dessa caverna Aqui Misteriosa Deve ter Alguma parada Bem amaldiçoada Aqui né O cara Falou que era Um anel Um maluco Doidinho Ah lá Três Esqueletinhos Cara Ah Vamos ver Você vê Uma lanterna Peculiar Na sua frente Próxima dela Estão três Sussurros Desaparecendo Esses esqueletos Estão próximos Da lanterna Estão virados Para ela Com as mãos vazias Esticadas Para ela Tocar a lanterna A lanterna Treme Quando você toca E ela faz um barulho De corrente O som quase É quase como um som De lamentações Dar o fóssil Aos esqueletos Enquanto você Dá o fóssil Para os esqueletos Você vê algo Que se parece Com uma coleção Em grande dor Você está Diante de uma poça O fim Parece chegar A você Alguém está Segurando sua mão Você sente algo Saindo do seu corpo Você ouve um grito A mão que estava Segurando a sua Puxa Olhando para baixo Você vê milhares De sapos Gritando no chão É girinos Eles estão Brigando Para chegar A poça Subitamente Você 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 volta A si E o esqueleto Na sua frente Afunda no chão Você ouve Um sinal de alívio Caramba Dar mais um fóssil Para o esqueleto Essa memória Da poça Dos girinos É da mulher morta Que a gente achou Outra memória Inunda a sua mente E pressiona Contra Pressionada Contra Quando o esqueleto Pressiona o fóssil Você é um pedreiro Toda a sua vida Você tem Ah não Você é um construtor De Você é um cortador De pedras Um pedreiro Um cara Que faz Estátuas Com pedra Toda a sua vida Você tem Cortado pedras E feito Estátuas Tendo orgulho De colocar Vida na pedra Você passa Mais e mais Tempo do seu Trabalho Eventualmente Afastado De sua família Um dia Você cai No sono No trabalho E quando você Acorda Você se encontra Engapá de se mover Você não vê nada Não ouve nada Algo está Em cima de você Você se torna Ciente De que se fundiu Com a sua A arte Subitamente Você volta A si E um esqueleto Na sua frente Afunda no chão Caramba Essas são pessoas Que morreram Com esses fósseis Na mão Né Dá Mas esse cara Era o artista Da pedra Né Agora a gente Vai ver a mãe Com a criança Você dá o fóssil Para o último esqueleto Remanescente Mais uma vez Você vê a coleção Você vê a memória Né Você está diante De um porão Cercado por Por gente Cercado por Pessoas bêbadas Você se sente Cansado Existem outros Ah Peraí mano A pessoa do fóssil Anterior Era o homem Que não pôde enterrar A mulher e o filho Porque estava longe deles O fóssil Era a memória dele E não dos esqueletos Ele era o cara Que estava junto Do pedestal Ele se fundiu A estátua Agora eu estou me lembrando Esse daqui É do cara Que estava no porão Da casa Escura Tem outros Você se aproxima De um E insiste Que ele olhe Nos seus olhos Só aqueles Que retornam O seu olhar Tempo suficiente Conseguem se recuperar Os olhos De um homem Se fecham Ele respira Com dificuldade Esse aí Está para longe Esse aí Vai ser difícil De tratar Você olha em volta E olha para os olhos Das pessoas Você chega a si Depois que o último esqueleto Desaparece no chão Um novo esqueleto Se levanta Ele segura um anel Para você Alá bicho Pegaram o anel Caralho Ring of blood Conseguimos Essas são as memórias De todas as pessoas Que morreram Com esses fósseis Malditos Assim que você É acertado Você tem uma pequena Janela de tempo De recuperar A vida perdida Infringindo dano Num oponente Caralho Caralho Eu só tenho Item lendário Agora bicho Olha isso Cara Caralho Só item lendário Bicho O O O cabo O cabo da arma Que para cada vida perdida Eu dou mais dano O item que me faz Recuperar a vida Quando eu apanho E esse aqui Que aumenta o dano Que eu dou Eu vou apanhar aqui Que eu quero testar Esse item Com algum inimigo Que me bata É claro Caraca A quest do doidinho Acabou a quest doidinho Acabou a quest do doidinho Velho Caralho Eu preciso de inimigo Me batendo Para eu testar Esse item Vamos dar uma olhada Aqui Ae Bate Ah lá A gente Recuperou Ah lá Bicho O dano Que o bicho Dá em mim Eu recupero Na porrada Cara Muito 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 Foda Cara Que item Foda Bicho Caralho Agora faltam Poucas missões Aqui Para a gente Resolver Prosperity Que é aquela missão Que o cara Ele deve Uma grana Para a gente Aí fica chamando A gente Para trabalhar Com ele E Provavelmente Uma missão Secundária Da De Falar Com alguém Em relação A essas Coisas Aqui Provavelmente Falta mais Uma missão Secundária Eita cara O bicho Do pântano Ali Caraca Maluco Caraca Ah Essa aqui Ah lá Uma pedra Mais uma Learning Uma pedra De aprender Coisas Aqui Que eu não tinha Encontrado Interessante Bicho Antes de eu Ir embora Olha o cara Olha o bicho Aqui Esse bicho Morre Ele morre Também Olha isso Mas ele some Ele não Ele não Ele não Dropa loot O corpo dele Some E desaparece Eu quero muito ver O que que tem Nesse templo Aqui do lado Porque eu visitei ele Uma vez Eu não me lembro O que tinha Talvez Tenham várias Arpias lá Que eu não Consegui matar Aí eu deixei Com uma caveira Ali Eu queria resolver Essas pendências Antes da gente Avançar com a história Galera É uma parada Importante Fazer isso agora Acho que eu vou Fazer isso agora Eu vou encerrar Aí depois a gente vai Tentar no próximo episódio Fazer a missão Da prosperidade Se tiver que avançar Na história Eu vou avançar Não tem problema Acho que não tem Ah 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 É aqui galera Acho que é aqui Que coloca os pedaços Da relíquia né No trono do cara Aqui não é É aqui pô Ó Na estátua Na sua frente Blá 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 Colocaram os fragmentos Coloca outro Maluco Alacão High Bicho Thunderstock O que Precisa de 100 de foco Eu quero testar essa merda Como é que eu testo Eu vou brigar Eu vou brigar Caramba Consegui bicho Juntei um fragmento No outro Pra fazer uma habilidade nova Como é que eu vou testar Ah Já sei onde testa Tem que bater nos bonecos De treino né Ou a gente encontra Foglin Cadê os Foglins Por que que não tem Nenhum Foglin Aparecendo pra mim Aqui pra eu lutar Com ele Estranho né Era pra estar cheio De Foglins Cercando a gente No mato aqui Será que eu fiz Alguma coisa Que fez os Foglins Desaparecerem Acho que eu não fiz Absolutamente nada né Não tem nenhum boneco De treino aqui não Pra ficar dando porrada Vamos ir pra Nemetton Eu quero muito testar Essa habilidade De tempestade de raio Será que ela vai matar Os amiguinhos Eu uso ela Os amiguinhos morrem Ah maluco Ah doido Vamos correndo Pra Nemetton Vamos 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 Ah não Pera aí Eu acho que eu tenho Umas paradas aqui Que aumenta o foco Não tenho Gera 80 de foco Por segundo Vamos ver Vamos lá Thundestorm galera Quero ver Não tem nenhum bicho Pra testar Eu quero testar Eu quero ver Como é que é Ah lá Você cria Uma poderosa Tempestade De trovões Que joga raio Nos inimigos Dura um minuto Caralho Olha isso Velho Eu sou Zeus Agora Eu sou o deus Do trovão Cacete Eu tenho isso aqui Que gasta foco Eu posso deixar As duas ativadas No combate Eu sou o deus Do trovão Bicho Olha isso Tá caindo raio Em todo mundo Cara Tá caindo raio Em todo mundo Nessa porra Eu espero Que não caia Nos aliados Caraca Eu tô muito forte Agora Uma habilidade Mais roubada Que dura um minuto A porra do buff Um minuto Caindo raio Nas pessoas Se eu tivesse Isso lá na frente Então era ali Que a gente Juntava a relíquia Não precisa Mais voltar Aqui Não precisa Mais voltar Vamos ir Num ferreiro Aqui de Nemeton Ver se ele Tem uma Resposta Pro nosso Item Aqui que a gente Tem Que é um Fragmento Da armadura Que a gente Pegou Lá atrás Cadê a tocha Bicho Aí Tem uma armadura Que a gente Pegou Um pedaço De armadura Que talvez A ferreira A shunake Ela tenha Uma Dica Do que fazer Com esse pedaço De armadura Vamos conversar Com ela E ver o que ela Pode craftar Pra nós Vamos lá Shunake Mulher Mulher Ah Ela tá dormindo Ai Cacete Tá dormindo Vamos ter que achar Uma cama Pra nós dormir Cheguei tarde Cara Achei muito massa A história Dos caras Que perderam As pedras Os fósseis Cada um deles Sacrificou algo Muito Muito importante Na vida deles E acabou Perdendo isso Vamos vir aqui Vamos acordar Meio dia Meio dia É o horário Que os youtubers Acordam Youtuber Acorda Meio dia Vamos vir aqui Teleportation Vamos falar Com a Shunake Que que é isso aqui Recrutamos Alguém dos lutadores Que que é isso aqui Bicho O que que é isso aqui Escrito em texto Liberdade Para os corvos Nemeton Precisa Aprender Com seus erros Eita Mataram O Kendrick Mataram O Kendrick Fez Nemeton E O Kendrick Fez E aí Shunake Shunake Eu encontrei Um pedaço De armadura Deixe-me ver Eu nunca vi Nada assim O artesanato É incrível Quase melhor Do que a minha Com isso Eu posso fazer Uma armadura Nova Para você Mas vou precisar De material Com peças Assim Eu posso Fazer Armaduras Para você Melhor Do que Qualquer Outra Tá bom Pera aí Eu tenho que trazer O que é para você Três peças São requeridas Para fazer Uma armadura Tá Eu não tenho mais Bom galera Eu vou encerrar Por aqui No próximo episódio A gente vai estar Continuando Nossa jornada Por drova Maluco Eu ganhei Só habilidade Foda Nesse episódio Aqui Eu fiquei Eu fiquei Muito foda Eu ganhei Um monte De skill Eu saí Poderoso Para cacete E agora A gente precisa Se preparar Para o que vai vir Mais para frente Na história Vejo vocês No próximo episódio De drova Por Seiken Keen Agora É a busca Por armadura Conseguir Mais uma relíquia Para entregar Para o cara Fazer a quest Do Galwan E é isso E depois Entregar a história E continuar Com a história Fui